Olá, tudo bem? Eu sou Valmi Paz do canal Valmi Paz Design Floral. Bem-vindo ao mundo da arte floral. Se você ainda não está inscrito em meu canal, então aproveita e se inscreve. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma guirlanda de Natal pequena para a porta de casa comum, tipo apartamento. Então não vai ser uma guirlanda cara, até porque essa estrutura, olha, você compra super baratinha, eu acabei comprando aqui por R$10,00. Eu coloquei apenas um arame aqui, que é para sinalizar que já tem o próprio local de você fixar na sua porta, então você coloca um preguinho, um parafuso pequeno e lá você já fixa. O que é que a gente vai fazer? Eu vou estar colocando bem aqui ao centro um laço simples. esse laço, você já tem um vídeo aí no canal ensinando a produzir esse tipo de laço e uma bola de Natal personalizada, que você também tem um vídeo aqui no meu canal ensinando a personalizar, onde eu pego esses strass e colo na bola. Então bem no centro a gente vai estar colocando esse laço e eu tenho esses dois elementos, tipo um presente com o boneco da neve e um papai noel. Eles são de resinas, então eles vão ficar aqui na lateral. Para fixação deles, eu vou estar utilizando esse arame verde encapado. Inclusive, olha, a cor do arame é muito semelhante à cor da guirlanda, então não vai ficar à mostra. Então inicialmente eu vou fixar o meu laço, então com uma das pernas aqui do barbante que eu amarrei o laço, eu estou encaixando aqui nessa estrutura da guirlanda, olha, e aí eu pego, vejo se está centralizada onde eu quero e aqui atrás eu vou dar dois nozinhos. Um, dois. Então o meu laço já está fixado e a bola vai ficar nessa posição. Nessa outra lateral aqui, eu vou fixar o papai noel. Então eu vou pegar um pedaço de arame, olha, o arame aqui, eu vou passar por outra estrutura aqui, e aí eu venho e torço aqui atrás. O excesso eu posso cortar com alicate. Se porventura você quiser que o papai noel fique bem fixozinho, então você pode pegar uma das pernas do papai noel, passar o arame e aqui atrás, olha, você torce. Como essa ponta do arame estava pequena, eu já dou esse acabamento aqui. Está fixo o meu papai noel. E agora com outro pedaço de arame, a gente vai fixar esse elemento que é um presente com o boneco da neve. Então nessa parte aqui eu coloco o arame, passo aqui também, e aqui atrás, olha, eu venho e fixo. Aqui sou o papai noel e essa caixa de presente com o boneco de neve. E para complementar aqui essa parte, eu peguei duas bolas, amarrei nesse ilhóis. Então, olha, aqui eu vou fazer também um outro grupinho, que eu vou colocar um grupo de cada lado. Eu passo o ilhóis pela parte de pendurar a bola na árvore, dou um nó. E aqui, em uma das extremidades, eu vou passar o barbante aqui atrás, olha. E do outro lado também. E aí vou amarrar um, dois nós. Então, aqui eu vou ter um grupo com duas bolas. Nessa outra ponta aqui, também. Então, eu vou passar esse outro barbante. Olha. E aqui nessa outra ponta. E aí vou amarrar também. Um, dois nós. Depois eu corto aqui esse excesso. E aí é que eu vou ter esse outro grupo de bolas. E nessa extremidade, eu peguei duas bengalazinhas dessa de doce, cruzei, e com o auxílio de um arame, eu torci cruzando elas aqui. E com o próprio arame, eu vou prender ela aqui na guirlanda. E aí, olha. O próprio arame, eu fixo. Se por um acaso você não gosta dessa parte aqui verde do arame, você pode passar o ilhóis aqui nessa parte, meio que para dar o acabamento. Então, fica a seu critério. Mas assim, o verde faz parte e ele combina um pouco com essa parte da guirlanda. Então, eu corto aqui esse excesso do vermelho. Esse outro também. E dessa forma, a gente finaliza essa guirlanda para decorar sua porta, de sua casa, de seu apartamento. Se tem alguma dúvida sobre como colocar algum desses elementos, deixa um comentário para a gente ter o maior prazer em responder. E aí Obrigado.